Easy Life, just talking it, you're alright Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Teto E eu sou a Suelen E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera Tamo junto, qual que é o vídeo de hoje, Suelen? Ela gosta de vários Suelen, amigo, do canal do Bear Do Bear, meus amigos, do Bear Espero que vocês tenham, gostem aí Vocês estavam pedindo bastante esse vídeo A gente sempre gosta de trazer Bear pra vocês Se vocês gostam, a gente gosta Todo mundo gosta, todo mundo fica feliz Todo mundo fica feliz, vamos morrer pra cá Tem que rir, né meus amigos? É verdade, meus amigos Se você puder compartilhar com um ou dois amigos pra fortalecer o canal Ajuda pra caramba, estamos quando chegamos na meta de 78 mil inscritos Então muito obrigada de todo o coração a todos vocês Galera, outra coisa que eu queria avisar É que hoje não vai ter episódio de anime Mas amanhã a gente volta à programação normal Não fiquem bravos e nem tristes com a gente Verdade, meus amigos Amanhã volta à programação normal De todos os canais, beleza? Tamo junto É isso aí, meus amigos Então, sem mais de Deus Já deixa que eu compartilhe a gente Já deixa o sininho Não perdem nada É melhor que tu aí Bora mais um vídeo Bora, meus amigos Olha, meus amigos Olha, meus amigos Olha, meus amigos Olha, meus amigos Nossa, velho Tá beleza, Noelle? E por que que nós não vamos procurar alguma coisa juntinhos? Olha, foi mal Mas eu preciso que você me leve num certo lugar Pode ir pra onde quiser sozinho É que eu tava limpando o meu quarto E eu encontrei esses esmaltes que estavam fechados Ai, eu queria ver como ia ficar em você Esse pé já foi Agora me dá o outro Não aguento Minha amora Ei, me dá logo outro pé Eu tava Mas não tô mais Você comeu alguma coisa? O seu sangue Por que você tá lambendo os lábios? Você tem um gosto bom O seu gosto é de maduro Ei, espera Você não vai fugir Fora de comer Vááááááááááááí Coração Oęcê Ogmenture 师 宜 Ison Os Os O Os ins Aqui nas costas eu vou fechar com uma caveira grandona, as costas todas. Só basta eu sair daqui. Mas você não falou que vai aceitar Jesus? Ah, não é mesmo, eu vou aceitar Jesus. Aqui sou eu! Aqui sou eu! Respeita! Amém! o que você faz? o cara é pobre o cara é pobre é pobre o cara é pobre o cara é pobre o cara é pobre O que diz que eu sou gay? Não é fofo Você é gay Você ia demorar quanto tempo pra vir me buscar seu noivo inútil? É muito trevimento você deixar uma florzinha que nem eu por tanto tempo sozinha! Meu Deus Sabudo e a alufima é maior Seu noivo inútil dá pra parar com essa mania de andar pelado Para, eu não consigo controlar Eu não sei como não morreu ainda Seu noivo Me o eu sou Os meus irmãos Os meus irmãos Os meus irmãos Os meus irmãos Os meu irmãos Os irmãos Torque Ja, eu não vou deixar você Ime o que você quer Os irmãos O que você quer Nós E o que você quer É o que você quer Voumbrar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai! Isso! Vai, meu irmão! Vai! Vai, isso! Isso, coisa! Isso, coisa! Embala! Embraza, pelo amor de Deus! Vai, meu irmão! Embala! Eu quero que você leve a gente até Kitten agora mesmo! Hã? Mas hoje é dia de folga! Quem você pensa que é pra querer um dia de folga? Você pode descansar depois que morrer. Eu não sou esquervo, não, desgraçado! Eita, eita... Ele deve estar morto nessa hora. Custou mais do que eu pensei. Eu tava pegando informações no beco quando me deram sopa e eu fui, né? Eram cinco! Como que você aguentou? Você vai entender um dia, Rock... Eeeeee! Sa, esta, tá imansho! Iku yo! Quega-sa-se na youni, so-so-ni ma-ke-te-a-gy-na-ke-na. Iaaa! Eita é ótima! Oh! Isso é muito elevado! Aaa! P кадci! Eita! Eita! Mortara! Somos a diversão da noite Não estou só Na verdade Eu estava Te esperando Eu estava um 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 E? O que é isso? Ué! Que coisa não é? Aça-hay de samba! Rá! O que é isso? Poxa! Poxa! Ficou! O que é isso? Acha a ação? É isso! O que é isso? Acho que é um golpe de fita! Fica bem, galera! Não esqueça! Eu quero ser um fita! Eu quero ser um fita! Espera, espera, espera... egent cô estou ficando eu tenho que fazer isso coisa E aí Luciano do YouTube, pra mim você é louco, mano. Você é uma espiga, caralho! Piranha, safada, chamo o Flavinho no WhatsApp pra poder entrar. É, realmente. Então, olha o resultado do experimento, o professor me lembrou de uma erva. Se não me desculpe, Yoshi, eu me perguntei. Você não me perguntei. Você não me perguntei. Vem de uma erva! Então, você acha que dá conta? Sabe do que eu dou conta? Da gostosinha da sua mulher. Ninguém nunca falou comigo desse jeito. É porque tá todo mundo com a boca ocupada nela. Caraca, miranha. Tá contratado. Mano, esse cara é fota, velho. A verdade é que eu sou o homem de fé. Eu sou o homem! Hã? 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 Mas a mãe tava tomando uma coca ali, certo? Oh, mentira, mentira, eu desvito você Tava tomando uma coca pra fazer skate naquele laipão Eu passo bem a rima, chego improvisando Deixa aquele laicão Senão você vai ganhar uma rotão Senão você vai ganhar uma rotão Do David, do casalzinho Te passo a bisdão, te passo o divancinho Já deixa aquele laicão Para o zueiro anime do Barryzinho Caraca, mano Quem quiser contratar meu show é 222-3682 Tamo junto, bora Oh, para aí, você passou o nome 822-682 Quase que passou o telefone da casa da minha mãe Quase que passou o telefone Quase que passou o telefone da casa da minha mãe Não ligue meus amigos Olha, você tá abusado Ai, você tá abusado Ai, meu amigo, muito bom que gostei desse vídeo Tá engraçado, hein? A parte mais engraçada, mano Foi aquela parte lá do... Ai, meu Deus Do... Como que é mesmo aquele maluco lá, mano? Eu esqueci o nome dele O... 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 Tipo, que fez o titã lá Aquela parte engraçada Ai, ficou muito engraçada Meu Deus Aquela parte também, mano Do... Eu acho que é slime, né? É, do grito, né? Do grito que morre lá Ficou igualzinho, mano Ficou engraçado, mano Mano, essas partes aí, mano Que eu vou com o Barry Contra, gente Eu tô na parte de... Eu ia falar de Jotaro Jesus De Jojo Que o cara De uma mulher de vagabundo Então, mano Do nada Será que a dublagem é assim? É assim mesmo? Ou pegar algum áudio Tipo, e pôr um pouco assim? Não, áudio não É Legendaram diferente É Ah, é, tá certo Não Tá bom em japonês Tá certo, é É, nossa, meus amigos Mas tá muito bom esse leram Tá engraçado Tá muito engraçado Comenta pra gente O que que você achou E marca a gente Nas melhores partes, beleza? É isso aí, meus amigos Espero que vocês tenham gostado Comenta aí Deixa nos comentários Mais sugestões de vídeos Que vocês querem ver aqui Que a gente tá trazendo pra vocês Se fizer o show do David Tamo junto Só marca aí É, só ligar no canto Já faz o beat aí Que nós sai tocando Beleza, meus amigos? Bom, meus amigos Espero que vocês tenham gostado E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada pelo seu like Pelo seu feedback Tamo junto Até o próximo vídeo